Música Vamos então as imagens do Drone Hora 1 Olha aí o amanhecer na cidade de Matão Olha que bonito, o astro rei Chique né São lindas as imagens que a gente sempre traz aqui pela manhã Com o Drone Hora 1 da nossa querida Matão, da minha Matão, da sua Matão, da nossa Matão Da Matão que a gente tem o maior prazer em falar é nossa Agora eu queria aproveitar essa imagem do Drone Hora 1 Para mostrar para você como a quantas andam as obras lá na ponte do São José Porque aí estamos no São José né Aí olha lá como que está a ponte de São José Pronta A ponte está pronta Olha aí Já foi feito o paredão O gigante paredão lá onde estão aqueles funcionários da prefeitura ali terminando o Corrimão Ali aquele paredão gigantesco profundo Que é para prevenir desmoronamentos futuros Por conta da água que vem do Cortume Quando chove forte Em Matão desce a enxurrada muito forte Pela canalização do Cortume Que você vai ver já já Está pintado de azul aqui No canto inferior da tela E você vai ver Então bate nesse paredão e não compromete mais Por muitos e muitos anos não compromete mais a cabeceira da ponte Vamos dizer assim O drone vai virando Você vê que a parte da ponte está pronta Lá na frente Isso ainda não está pronto Vai acontecer o recapeamento aí Provavelmente na quinta-feira Vem o recape desde lá de cima Lá da imagem Que é a Ludwig X Até aí Na realidade vai do canto esquerdo Na lateral esquerda Na rua Na rua São Lourenço à esquerda E até lá na marginal Lerta José Atralo Mendes Vai ser feito o recape Começa quinta-feira A canalização do Cortume Está vendo ali Onde está caindo aquela água ali Aquelas cachoeirinhas No dia a dia é assim Agora quando chove A água vem com potência E bate nesse paredão aí Onde estão os funcionários trabalhando aí Certo? Então só repassando para você Essa lateral Da marginal São Lourenço Desde a Ludwig X Até lá na marginal Da Vila Pereira Na Laerte Atralo Mendes Vai ser recapeado E eu conversei com o prefeito Agora há pouco Ele está se deslocando Para São Paulo Por ocasião de mudanças No currículo escolar Então ele tem que estar lá Em São Paulo daqui a pouco Está em viagem Eu conversei com ele E ele disse que Vai entregar a ponte já Com o recape pronto E que a empresa prometeu Que começa o recape Desde a Ludwig X Até a marginal da Vila Pereira A marginal Laerte Atralo Mendes Nesta quinta-feira Começa nesta quinta-feira Então mais alguns dias E a ponte do São José Que já está pronta Já foi entregue Pela guerra construtora Já deve ser liberado Então todo esse espaço Até os meados de agosto Como havia sido prometido Pelo Guilherme Conversei também com o Guilherme Guerra Agora há pouco Que é o responsável Pela guerra construtora E ele me disse Que toda a parte dele Já está pronta Sem nenhum problema Tanto na ponte Quanto na parte da frente Sentido Ludwig X Onde havia necessidade De colocar gabiões novos E reestruturação Da parte de terra Para o asfalto Ser colocado por cima Que já está tudo pronto Então só depende mesmo Do recape E que a empresa Que vai fazer esse recape Contratada pela Prefeitura Deve começar na quinta-feira Então ambos deram A mesma versão Começando na quinta-feira Que vem Se começar realmente Quinta e sexta Depois para sábado e domingo Segunda, terça, quarta, quinta Na outra sexta É provável já então Que já esteja tudo Absolutamente pronto Com o recape feito Lembrando também Que haverá recape Desde a Avenida Santo Antônio Passando ali em frente Um supermercado Passando em frente A Fischer Chegando ali até A Marginal São Lourenço Com a Marginal da Vila Pereira A Laerte Talal Mendes Ali também será feito O recape Então vai ficar tudo lisinho Tudo jeitado Eu sei que é jeitado Então está jeitado Para que essa área Da cidade Então volte a ter trânsito E tráfego Normal Felizmente Depois de um longo E tenebroso inverno Mas A ponte ficou De qualidade Nós sobrevoamos Com o drone lá Você também viu Nós estivemos lá E ficou de alta qualidade Pelas informações Que nós levantamos Dos males O menor Pelo menos Ficou um negócio Duradouro Essa ponte Gente Que nós temos imagens Sabe como que ela era Escorada Em cima do que Que estava essa ponte Três trilhos de trem Três trilhos de trem Era o que segurava a ponte Pois é Perigo né E a gente passando em cima Caminhão Carregado Passando por cima Que perigo Aconteceu uma tragédia Graças a Deus Que não aconteceu Oito horas e mais Trinta e quatro minutos